Olá meus amores, tudo bem com vocês? Passando aqui nessa segunda-feira já para deixar um bom dia para vocês, desejar uma semana abençoada por Deus para nós, que Papai do Céu venha nos direcionar em tudo que nós viemos fazer, né? Que Ele possa estar no controle da nossa vida e quando a gente é direcionado por Deus, tudo dá certo, não é verdade? Nós viemos ter uma semana de vitória. Vou estar colhendo aqui, pessoal, uns pimentões que a gente está limpando os canteiros. Eu vou fazer uma poda nesses pés e vou aproveitar, já vou começar já essa segunda-feira aqui já fazendo a colheita desses pimentões. Está vendo que ele já está meio feio, mas está florindo. Onde que eu estou colhendo aqui os pés que está feio? Já vou vir fazendo uma poda, tá? Vou colher também tomate e cereja lá atrás. O vento quebrou os pés, mas tem bastante tomate lá. Está vendo? A gente já colheu bastante pimentões aqui, gente. E ele está bem carregadinho de flores, graças a Deus. Ele está continuando a dar. Fala um oi aí, Davi. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui já. Começamos a segunda-feira, gente. Botando aqui os canteiros em ordem para poder a gente trabalhar a semana tranquila. Toda segunda-feira eu costumo vir limpando canteiro. Onde que precisa ser adubado a gente aduba, entendeu? Eu estou colhendo aqui antes de molhar, porque eu já vou vir molhando já também. Está bem cedinho, mas o sol já está bem quente. Olha o pezinho pequenininho, mas está pimentão. Essas manchinhas brancas, pessoal, é por causa que a água do poço, né? Como a água do poço vai e acaba manchando os pimentões, tá? Vamos que vamos aqui na colheita, ó. Como a gente colheu... Olha essas salsas. A gente colheu bastante salsas agora no final de semana. E as salsas estão enormes. Graças a Deus. Eu estou com bastante pé de salsas agora. Teve uma época que eu fiquei quase sem salsas. Agora, minha filha, eu multipliquei minhas salsas. O pessoal aqui gosta muito de cheiro verde, sabe? Então, multipliquei. Comprei semente e plantei bastante salsas. Não vamos ficar sem salsas. Vamos que vamos. Olha aí. Quanto pimentão já amanheceu, já colhendo. Vamos lá atrás escolher também tomatinho e cereja, que eu vi alguns lá e vamos colher. Bora lá. Então, pessoal, aqui eu vou colher os tomatinhos que estão maduros. Aqui na quinta e sexta-feira choveu muito e ventou muito, gente, aqui. Vocês não têm noção de quando eu fiquei orando aqui para não trazer um estrago maior para a nossa horta. O tomate é o seguinte. Pegou chuva, gente, já era. Por isso que quando eu sempre falo para vocês. Prontou o tomate? Evita molhar as folhas. Molha somente a raiz. Porque caiu água na folha, gente, vem a praga com força. Chamada o ídio. Ela acaba com a folha. Já começam as folhas ficando embranquiçadas. Depois as folhas vão secando. Mas os pés estão muito carregados. Ainda tem tomate maduro. E a gente vai estar colhendo. Deu bastante tomate nesses pés. Está vendo? Isso aqui tudo foi por causa da chuva. Veio a chuva forte. Muito vento. Seca as folhas. Quebra o pé. Mas deu para a gente colher bastante tomate. Antes de vir esse estrago aí do vento e da chuva. Então vamos colher aqui e não vamos reclamar. Deus sabe todas as coisas. A gente foi beneficiado antes disso. Tem um pouco ainda e até o pé. Acho que secar a gente vai colher bastante. Ah, Ju, coloca o remédio. Chegou nesse ponto, gente. Não adianta você usar mais receitinha. Porque a gente não usa inseticida que vem com agrotóxico. A gente só usa orgânico. Mas o pé já chegou nesse ponto no ataque de oídio? Não vale nem muito a pena. O que eu posso fazer aqui é colher os tomates. Depois eu vou vir fazendo a limpeza. Vou tirar essas flores que estão muito atingidas. Vou cortar, tá? E vamos deixar o resto dos tomates amadurecer. Podia limpar os pés antes de correr, de colher. E mostrar para vocês que estava tudo bonitinho. Mas como aqui a gente não gosta de estar fazendo um vídeo fake. A gente mostra a realidade do nosso dia a dia. Estou colhendo desse jeito. Mesmo com os pés atacados pela chuva. Para poder vocês ver o que acontece numa horta. Entendeu? A realidade é essa. Mesmo assim, os tomates estão muito bonitos. As pragas só atacam a folha. Como vocês estão vendo meio branquiçados. E esse tomate aqui, na verdade, é que eu não tomei nem muito cuidado com ele. Sabe? Eu só plantei e adubei. Não botei nada para cuidar aqui das folhas dele. Também por isso que ele ficou muito atacado. Porque os outros eu costumo, quando o pranto já vim, cuidando. E esse eu não cuidei muito. Entendeu? Mas mesmo assim, ele nos rendeu muito tomate. Muito mesmo. Eu venho colhendo quase todo dia tomate. Que se não colher ele amadurece. Se não colher ele cai. Os passarinhos comem também. Aí nem sempre eu mostro para vocês. Para também não ficar muito vídeo curtinho. Já tem umas pessoas reclamando aí que o vídeo está curto. Mas se eu não mostrar para vocês essas colheitas pequenininhas. Vocês não vão ver certas coisas que a gente planta aqui a gente colhendo. Porque tem coisa que não dá para esperar. Uma grande colheita para estar tirando eles. Tem que tirar antes, senão a gente perde, né? Então, tem as vezes que a Ju tem que gravar um vídeo menorzinho também. Para poder mostrar essas coisinhas, essas colheitinhas menor. Entendeu? Olha aqui embaixo, está cheio. Olha aí. Que lindo. Esse tomatinho ele carrega muito mesmo, gente. Muito, muito mesmo. Eu trouxe esse baldinho, olha. Acho que não. Vai encher rápido. Eu até trago a caixa. Olha aí. Até caiu. Deixa eu virar para o lado de lá. Vou decolher melhor aqui. Vídeo sem corte, gente, tá? Gravando direto aqui para vocês verem. Comecei já amanhã já colhendo. Porque a gente está com muito serviço aqui na horta. Muito serviço. A gente está nessa semana. Começa segunda-feira já com muito serviço, gente. Para manter uma horta bonita, produtiva. Dá trabalho. Tá? Dá muito trabalho. É só chegar aqui e jogar semente. Ah! Falou assim. Vamos colher. Não. Tem que ter cuidado. Todo dia você tem que estar dentro da horta. Fazendo manutenção. Porque senão não produz, não. Olha o baldinho. Já está cheio. Vou ter que pegar a caixinha lá. Só colhi quatro pé até agora. Ainda tem bastante pé ali para colher. Olha. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 já encheu o baldinho vou entornar aqui maravilha e vamos acabar de colher o resto já tem bastante pra colher já vou pedindo você aí que goste das nossas colheitas goste dos nossos vídeos deixa aquele joinha aí nos ajuda aí compartilhando esse vídeo é um vídeo simples mas é um vídeo que é onde a gente vive a nossa realidade do dia a dia aqui na horta sem fake, sem corte é o que a gente vive tá? então nos ajuda aí é um canal simples, sem muito gramô é mas é tudo natural aqui olha aí que maravilha a gente planta a gente mostra plantando a gente mostra o desenvolvimento a gente mostra até chegar a colheita olha que maravilha tá? isso que é legal entendeu? se dá problema também a gente mostra que deu problema se deu certo a gente mostra que deu certo aqui é assim olha que lindo olha como que tá aqui coisa linda, gente os pés tem bastante olha 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 meus amores a quantidade aqui de tomate essa aqui é outra variedade esse daqui tá vendo? é o cerejinha olha a diferença do tamanho de um pro outro tá vendo? esse cereja médio aí é bem grandão e é um tomate muito gostoso gente você pode comer ele como se corta ele no meio saladinha dá pra fazer o molho eu botei fiz um peixe fiz uma muqueca de tilapa coloquei esse tomate pensa num trem que ficou bom gente ficou bom demais tá? pra começar já essa segunda-feira de manhã a gente já vai começar com essa colheita aqui de tomate cereja tá? e pimentão você que gosta desse tipo de colheita vocês que gostam desse tipo de vídeo já deixa o like compartilha nosso vídeo comenta aí tá bom? papai do céu vem abençoar aí essa segunda-feira de cada um de vocês um beijão pra todos vocês tchau